Começamos cedo hoje com muitas atribuições, mas também com muitas realizações. Um dia que na minha FPA eu consegui de novo ter o apoio da frente parlamentar para uma possível recondução a um novo mandato à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Agradecer a todos os deputados que estão aqui, deputada Tereza Cristina, que eu não libero até, dia 31 de janeiro, senador Jaime, também homenageado, nosso ministro, nosso presidente, o senhor João Martins, a quem eu tenho gratidão por sempre ter a sensibilidade de atender, de ouvir, de encaminhar e de presidir essa grande instituição. A Câmara dos Deputados, ela tem sido parceira do agronegócio. Nós temos tido uma atenção especial, somos pequenininhos geograficamente no estado de Alagoas, mas já tivemos um papel de muita relevância na produção no setor sucroenergético, no nosso coco, nas nossas dificuldades climáticas e com muita genética de corte e de leite, sempre representando bem aquele pequenininho estado do Nordeste, que com muita dificuldade, não tem a punhança do Mato Grosso, nem do Mato Grosso Sul, nem de São Paulo, nem de Minas Gerais, nem do Paraná, mas lá nós temos a oportunidade de, como nordestinos também, brigar pelo crescimento, pela luta com briosos e honrosos os deputados e deputadas que compõem na Câmara FPA. A Câmara, Júlio, vai continuar na mesma luta, na mesma atuada. Ouvindo aqui o senador Jaime, nós aprovamos o projeto da regularização fundiária, nós aprovamos o projeto do licenciamento ambiental, nós aprovamos o projeto dos novos pesticidas, ganhei o apelido de garoto veneno lá na Paulista, mas tudo passa. Tomou da Tereza. Tomou um pouco da Tereza, tudo passa. O importante, meu amigo Jaime, é que o Senado ajude nesta tabela bicameral e nos forneça legislação mais moderna, mais ágil, mais próspera, para que esse setor, para que o agro no Brasil, que representa o que todos os senhores disseram. Eu tive medo quando o Rafael aqui subiu ao palco, que puxou a cola dele, falou quase 20 minutos, e eu digo, ele não vai, ele é a cola. Cadê o Rafael? O homem é bom e acabou se desincumbindo. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. A Embrapa tem um papel de excelência no Brasil, com muita luta, de muita dificuldade. Eu já perguntava ali à Tereza Cristina, como é que a gente pode ajudar mais? E hoje, na FPA, nós tivemos a notícia de que, no novo orçamento, a agricultura no Brasil foi muito mal atendida. imediatamente, nós paramos a votação do orçamento. Ela tem que ser discutida por todos os senadores e por todos os deputados, para que a gente dispense orçamento e recurso, aonde dê retorno para o Brasil, para a população, para o combate à fome, para um setor que não parou, nas maiores dificuldades que nós tivemos, há dois anos, ininterruptos de pandemia, num país forte e, muitas vezes, ao lado do Marcos, da Tereza, nas madrugadas, negociando com China, negociando com os países de outro lado do mundo, para que esse Brasil não deixasse de atender ao seu povo. Então, muito obrigado, João. Eu não sei se sou merecedor disso, porque é a nossa obrigação, enquanto parlamentares, elarmos pelas leis, pelos compromissos e pelos destinos do nosso país. Tempos difíceis de transição, de mudanças radicais, de polos de governo, mas, acima de tudo, o que o senador Jaime disse, tranquilizar, acalmar, ponderar, nos unirmos para lutar, se não hoje, amanhã, depois de amanhã, mas o tempo não é de confronto, o tempo é de apaziguamento, botar a bola no chão e botar para jogar o nosso time, com foco no que o Brasil precisa fazer. Independente do governo que foi eleito e foi eleito democraticamente, o Congresso foi eleito e foi eleito democraticamente, cada um vai cumprir o seu papel institucional, contar com instituições como a CNA, fortes no Brasil, para que a gente tenha a oportunidade de construir todos juntos um Brasil melhor e um Brasil mais próspero. Muito obrigado pela honraria, me sinto muito agraciado e com compromisso de trabalhar mais ainda pelas pautas do Águas no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, deputado.